Acorda, Willy! A abelha mais famosa do mundo! Maia, o que tá fazendo? Bem, vamos! Voltou! Para! A se encrencar! Não se preocupa, rainha! Pedra do sol! Bom dia a todos! Chega das suas aventuras! Mas, somos bons em aventuras! Somos uma dupla! Maia e eu fazemos tudo juntos! Socorro! Alguém tá com problema! Sim, nós! Dois amigos... Cuidado! Vão descobrir... Vocês são heróis! Um novo segredo! Preciso que entreguem o ovo dourado para o Greenland! A vida das minhas colônias depende disso! A rainha também disse, chega de aventura! Eu não sei o que esse ovo é, mas sei que é especial! Willi! Willi! Ele é adorável! Este ano! Isso é perigoso! Ela precisa de ajuda! Me entreguem a princesa! 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 Legal! Vamos! A maior aventura deles... Está pra começar! Temos que mantê-la segura! A todo custo! O que foi isso? Acho que é seu presente, Willi! E ela nem embrulhou! Indreta! Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho